E um ato heróico em São Carlos. A guarda municipal e o corpo de bombeiros resgataram um cavalo que ficou atolado em um brejo no Horto Municipal. O caso foi durante o final de semana na região do Espraiado. Como o local era de difícil acesso, foi necessário muita paciência dos agentes. Agora o animal está sob cuidado de veterinários. Vai embora, vai embora, até o final. Ele vai querer levantar, vai ter que dar um jeito de... Isso, isso, vai. O Faio, vem aqui para pular na pátria. Cuidado por lá, não. Vamos puxar mais, puxar mais. Puxar mais, puxar mais. Soltam, não. Porque ele pode soltar ele, ele vai dar para o brejo. Vai lá, vamos puxar. Vamos puxar mais. Agora aqui está no seguro. Cuidado, cuidado, ribeiro. Cuidado, ribeiro. Fica tranquilo. Não, legal. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Fica em cima, Faio. Fica em cima dessa pátria. Vamos guardar um cabo.